Vamos estar dando continuidade agora, já aplicamos aqui né, todos os nossos materiais no Country Browser estão com Bump né, então se você for clicar aqui em materiais, tem aqui os nossos 5 né, olha só, pode observar que já está com relevo aplicado, estão todos com Bump, ok, vamos aplicar o direcional, o ambiente ele tem um, como por exemplo a vocês, ele está no Ártico né, então, Então, você pode ver aqui em World Properties né, as propriedades, isso aqui é com relação a intensidade de ambientalização né, então aqui, aqui você pode mudar a coloração a nível ambiente, ok, como também pode estar aí atenuando a iluminação por igual, o que a gente chama de luz ambiente, então só para que vocês tenham uma ideia, vou dar um, deixa eu salvar aqui, compilar, Build Polygons né, ou seja, construindo né, Polygonos, vou dar Permitir, que as vezes ele faz conexão com alguma coisa com relação ao servidor lá da Epic, que é a fabricante da Engine, guarda aqui a compilação, Prontinho, tá quase lá, foi, olha só, é bem, ele fala que tem um erro crítico, porque não foi encontrado, é, nenhuma, nenhuma luz, isso não é erro crítico, isso é, isso é uma escolha, Estou só dando aqui um Alt, dá mais um pouquinho aqui, pronto, perfeito, deixa eu dar um Play View Port, voltar aqui a, minha visualização de janela comum, pode, você pode dar o Play View Port daqui mesmo, não tem problema, Física já aplicada, Andando aqui pelo ambiente, Ok, perfeito, O que que eu vou estar fazendo agora? A gente vai estar, para poder estar dando o maior realismo, A gente vai estar aqui jogando uma luz direcional, tá, uma iluminação por igual, vamos ver aqui ó, É, View, Browse Window, classes de atores né, é aqui que está todas as classes de ações com inteligência artificial, E a gente vai estar fazendo o seguinte, Vamos dar um pulinho aqui em Light, ó, Luz Direcional, Direct Light, Ó, Luz Direcional, Direct Light, Tá, então vou escolher aqui, Direct Light, Aqui numa janela, é, 2D, uma janela lateral, Observe que o nosso mapa não é grande, Observe que o nosso mapa não é grande, Vou clicar aqui no botão de jeito mouse, Está aqui ó, Add Direct Light, Ou seja, adicionar a luz direcional aqui, Apesar de estar adicionando uma luz direcional, É interessante, em alguns pontos, Dependendo do que você for fazer, Colocar alguns, alguns pontos de luzes locais, E clica aqui, e em todas as janelas, Você vai pôr, então, Ó, só, lá, Se você clicar aqui nesse olhinho, Se vocês se lembram, Eu consigo pegar a visualização do objeto, Então, eu cliquei aqui no olho, E aí eu consigo, exatamente, Ter a visualização do objeto em questão que eu escolhi, E com isso eu consigo ter precisão, Para dizer para onde que eu quero que a luz fique direcionada, Aqui eu estou olhando para baixo, E estou direcionando mais ou menos o centro, Para desabilitar, é só clicar aqui, Prontinho, E aí ele já desabilita, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui as propriedades do objeto em questão, Ó, Para escolher, É só vim aqui ó, Direct Light, Proveço, Necessidade, Tá em 1, Coloração, Tá como branco, A gente vai deixar por hora assim, Essas configurações né, Vamos fazer o que, Vamos estar no domo né, Vamos estar criando uma atmosfera aqui, Bem como, Ó, uma coisa, É fato né galera, Tem algumas coisas climáticas que a gente tem que fazer, Como o que, Névoa, A gente está, Vocês devem ter visto, Nas nossas, De referência, A gente vai pegar aqui, Vamos lá, Nos cursos, Direção de arte, A gente tem referência, Correto? Então, Vamos aqui, Observe, Que mesmo que você está tendo do Ártico, O Ártico é uma região, Que possui, Um, Uma espécie de névoa, Camada mesmo de, É, Como se fosse uma neblina, Uma névoa, Que é composta, Que é produzida por quem? Pelo gelo, Então, Deixa eu pegar aqui uma outra, Por exemplo, Aqui ó, Vocês podem ver, Que existe meio que um, Quanto mais distante vai ficando, A visualização, Mais vai se criando, De nevoa, De neblina, Simulando o gelo em si né, Por causa do gelo, Desculpa, Então quer dizer, É necessário a gente criar, Esse efeito atmosférico, Através do, Fog, Então você vem aqui, Em View, Browse Window, Classes de atores, Tá aqui ó, Fog, A gente vai escolher quem? Vamos escolher esse camarada aqui ó, O, Exponential High Fog, Então, Pegar esse cara aqui, Do jeito do mouse, Add Exponential High Fog, Seja adicionar né, É, Exposição, De que? Fog, Tudo que tem a ver, Com relação a atmosfera, Explosão, Leblina, Efeito, Fumaça, Então, Você já sabe, Inclusive, Você já vê que de cara, Já tá funcionando, Se eu só funcionar, Claro, Que eu vou ter que, Calibrar isso aqui né, Vamos ter que calibrar, Então, Vou ver aqui, O botão direito do mouse, Exponential High Fog, Propitis né, Ou seja, Paredes de que? Névoa, E, Vamos calibrar, Com intensidade e abrangência, Mas com relação a coloração né, Ó, Light Color, Ó, É branco, Viu galera, Então, Vou deixar aqui branco, Colação primária, E a secária, Vai um pouquinho pro azul, Não muito forte, Basicamente é isso, Ok, Aqui, Isso com relação, Agora a brilha intensidade, Vou aumentar, Vou deixar tão forte, 3, O ângulo, Também consigo estar direcionando, Cidade, Então, Quer dizer, O nível de intensidade, Tava em, Ó, Tava em 1, 0 é sim, 0 é não, Desculpa, 1 é sim, E só vai ser 0 e 1, Seja habilita ou desabilita, A densidade sim, A densidade, Eu posso estar aumentando, Opa, Se você colocar 0, Ele entende, Que não vai haver, Efeito algum, Agora eu vou colocar aqui, Por exemplo, 9, Ou 1, Olha, Ficou intenso, Olha, Olha só, Não consigo nem enxergar nada, Então, Vou colocar aqui, ó, 0.7, Por exemplo, Aí ficou tudo bem intenso, Ficou né, Só que acontece, O ponto inicial, Da onde começa essa lembrina, Eu também consigo estar determinando, No caso, Ele está começando praticamente, Do ponto origem, Que é esse aqui, Então, O que acontece, Deixa eu pegar aqui, Dá uma visão, Dá um zoom out aqui, Na janela de topo, Tá, Aqui praticamente, Está no meio né, Do level né, O nosso, É, Cabeça de ar, Sempre se refere, A objetos, É, De elementos atmosféricos, É, É, No level né, No engine né, Olha só, Tô aqui, Posicionando, Centralizando, É, Muitos jogos, Como Battlefield, Call of Duty, Utilizam bastante, Levels em, Em regiões polares, Galera, Muitos né, Não são nem poucos, São muitos, Perfeito, Tá aqui, Aí, O que que eu vou tá fazendo, Vamos tá, Deixa eu subir aqui, Um pouquinho, Ou melhor, Vou deixar rente mesmo, Agora sim, O que acontece, Toda a névoa, Tá pegando, O levo inteiro, Isso não acontece, No ártico, O que acontece, É que você tem, Aquela visão, De, Horizonte, Com névoa, Claro, Algumas regiões, Você vai pra topo de montanha, A neblina névoa completa, Até aí tudo bem, Entendível, Porém, Em regiões planas, As coisas são, É, Extremamente, É, Limpa, Porém, A longa distância, Você tem dificuldade, De, Estar, Visualizando as coisas, Por causa justamente, Do efeito do gelo, E da névoa, Que a gente pode, Confirmar aqui, Nas nossas referências, Então aqui ó, Você pode ver, Que eu tenho aqui ó, Ó, A névoa, Não tá deixando eu ver aqui, As montanhas, Onde eu tô clicando, Porém, Tá limpo, Essa região plana, Isso, Você pode ver documentário, Você pode pesquisar, A vontade, É válido, Pro pólo inteiro, Né, Olha só, Então, Com base, Isso, Então, A gente tem que deixar limpo, Essa região central, Como que a gente faz, A gente vai dizer aqui ó, O Fog High Follow Off, E o Fog Max Opacity, Eles tem a ver com o que? Olha só, Follow Off, Eu vou chegar aqui, Eu vou jogar 0, Olha só, Porque é o ponto da onde, A neblina começa, Agora, Se eu disser que vai começar, A partir do ponto, Por exemplo, 5, 5, Eu já dissipei, Ela, De perto de mim, Olha que interessante, Se eu disser, Tudo começa, De forma intensa, A partir, Do ponto origem, Vou jogar aqui, 7, Eu dissipei ó, O máximo de opacidade, O máximo de opacidade, Eu também elimino, Porque aqui, Eu estou dizendo, Quanto que vai haver de, Opacidade ó, Vou jogar aqui, 1, A distância inicial, Vou jogar aqui, Aqui, Eu posso mudar, O ângulo, Ok, Se eu desabilitar, Esse camarada aqui, Quando eu rodar o runtime, Eu vou saber, Eu vou estar enxergando, Esse ícone, Cabeça de Águia, Como é um elemento dinâmico, Ele vem com um, Deful, Oculto, Né, Então, A gente está mexendo nele, Tá ok, O que é que, Criar agora galera, A gente tem que criar, O domo né, A gente tem que criar, O domo, Que é o que, A redoma, Que vai vender, Alguns usam, Como skybox, Alguns usam, Skybox, Outros usam, Né, Então, Se você vem aqui, Na engine, E vem aqui, Novo, Você tem aqui, Olha só, Ao clicar aqui, No arquivo, Alguns usam, Skybox, Que é, É, Uma caixa, Que possui, Mentalização, Simulando, O, No caso, Outros usam, Tá, Através de, A estetic mesh, A gente vai usar, O domo, Tá ok, Então, Eu vou pedir, Para que você, Dê um polinho, No próximo vídeo, A gente vai, Para o 3D Max, Só que, Antes de a gente, Para o 3D Max, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou pedir, Para que você, Dê um, 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 Caso, Mais, Eu vou pedir, Um, 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 Uh, Os, A gente vai estar, Um, Um, não é nublado você já deve ter observado pelas nossas referências ele é limpo e azulado forte então a gente está buscando aqui referências de céu eu joguei sky cg textos é um site de texturas free para uso pessoal ou é profissional é restrito tá pelas nossas referências vamos ver como é que é o céu no ártico então vou dar um pouquinho aqui ó direção de arte referências olhem só o céu é limpo eu não estou vendo isso nenhuma nem duas mas em todas as fotos porque vale aí haver de regra não chove lá tá então pouca nuvem quase nenhuma nuvem é o ideal então vamos aqui ó procurar alguma coisa do scissor a ver se a gente já essa aqui esse tipo aqui é o ideal você passou o mouse eu vou ficar procurando muito ó passou clicou ele vai baixar vamos ver se tem mais alguma coisa pouca ou quase nenhuma nuvem se bem que é possível tirar um editor de imagem né eu vou pegar aquele lá mesmo o botão direito mouse mostrar na pasta tenho aqui o jeito mouse editar com o jimpy já tá abrindo então assim no ático você tem que pesquisar fazer uma pesquisa no ático não chove então tem que abrir uma pesquisa tem aqui algumas pouquíssimas nuvens vão matar elas ó tecla contra com o botão do meio mouse do zoom vem aqui no duplicador ou tecla c e aí o que você faz ó vou dar um clicar aqui segurando a tecla contra eu vou aumentar o diâmetro de abrangência colocar como algo suavizado aumentei aqui segurando a tecla contra e dando clique com o botão esquerdo do mouse uma vez só agora somente agora pode soltar o seu botão da tecla contra e com o botão esquerdo do mouse vem passando ele olha só que legal então com todos esse só para poder fazer algo mais natural tem louco é para poder selecionar a área essa ferramenta aqui do jimpy é ótimo pra você tá selecionando a área que você quer copiar colar basta segurar a tecla contra dá um clique então eu copiei essa área que circular onde eu cliquei agora e soltou a tecla contra você passa com o botão esquerdo do mouse levemente onde você quer colar claro que ficou mal feito né porque eu selecionei a área errada então vou aqui ó cliquei agora sim ó agora funcionou e tem novamente ok ó aqui a mesma coisa cuidado para não pegar áreas muito né diferentes aqui ó então você tem um certo cuidado pegar mais próximo da área que você quer tá aplicando ó pegando essa intensidade aqui do sol e tô passando por cima da nuvem tô dando ctrl z quando eu erro vocês devem estar percebendo ó cliquei vou diminuir o diâmetro que às vezes diminuir o diâmetro ajuda e com o botão do meio do mouse da tecla contra o personagem eu consigo dar zoom diminuir muito né peraí opa e tomar cuidado para poder tá seguindo a mesma abrangência para eliminar o pouco de nuvem que dá para ser visível viu galera aí se você passa aqui ó no ferramenta de borrar que é o esfuminho você consegue diluir olha só que legal olha só se consegue deixar mais natural você tecla barra de espaço e botão esquerdo e apenas move o mouse é o que você consegue fazer vamos pegar aqui volta para o duplicador clicou o botão esquerdo olha só que legal aqui ficou mal feito vamos passar aqui por cima agora vem o duplicador e olha só agora eu vou distribuindo se eu passo até alguns casos eu passo o esfuminho né esse borrão aqui e até ele até espalha as nuvens como se elas fossem dissipadas ou some com elas esse limite zinho aqui parece água e rocha pode deixar galera que vai ser que como a gente vai usar isso aqui no dome vai servir como horizonte vai ser ótimo e aí o momento aqui um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou passar o esfuminho distribuindo, veja aqui eu controlo a pressão, a intensidade desse esfuminho, é como se eu estivesse esfregando meu dedo por exemplo, numa área que possui tinta fresca, então quanto mais eu fizer, eu aumento a opaxidade quanto menos eu quiser, eu diminuo eu diminuo as vezes para poder deixar mais natural e menos borrado, mais suavizado que nem o que está acontecendo aqui, olha só procura seguir o traçado do desenho desculpa, da imagem, né por que me pareça, ela segue um traçado as vezes radial, dependendo da parte as vezes linear aí, olha, você procura seguir o traçado dá um control zoom quando eu dou zoom out assim, galera, estou segurando o control e clicando no botão do meio do mouse e indo para trás, tá olha só, tem restinho resíduo aqui de nuvem ok isso aqui é um tratamento de imagem simples, né olha só até meio que dissipei, né então zoom out até a barra de espaço, olha só estou movimentando deixa eu meio que, opa, cuidado com a pressão vocês viram que borrou por causa da pressão aqui também, tá não é a força que você faz no mouse é como está lá o parâmetro de pressão ó, eu tenho algumas coisinhas aqui, ó então venho clico ficou aqui, ficou fora de contexto ó, clico pronto, vou aqui, olha só aí com a ferramenta aqui, ó eu vou distribuindo dá um zoom out aqui ó, ficou um pouco estranho estranho, então deixa eu pegar aí, ó vou aumentar aqui o diâmetro só que eu vou diminuir o que? só que eu vou diminuir o que? a intensidade a opacidade aqui, ó intensidade a pressão pra poder ficar mais natural olha só ó, aí vem aqui passa com o esfuminho procura seguir o traçado dá um zoom out vamos sumir só com essas nuvens aqui do canto tem necessidade nenhuma delas aqui tá demorando não sumir mais porque a opacidade tava baixa demais, né olha só e quando você deixa muito alto você tem que contar o equilíbrio quando você deixa muito alto aí ele borra, né olha só agora tá bem melhor opa não deixei emenda prontinho já adaptei dá um zoom out aqui barra de espaço aí, galera tá aí agora vamos deixar na numeração que é com múltiplo de 2, né e o formato também então vem aqui imagem opa imagem redimensionar desabilita o cadeadozinho 1024 tá correto agora é 216 não tem que ser 256 aqui é múltiplo de 2 salva como joga lá na pasta cursos direção de arte caso aqui é a nossa aula 2 então, ó direção em arte aula 2 perfeito vou jogar como cell01.bmp prontinho salvou tá ok tá ok tá ok tá ok tá ok